Ainda na região de Cascavel, uma mulher foi defender os filhos que estavam sendo atacados por cães e acabou morrendo. Após ser internada gravemente ferida, Antônia de Jesus, de 53 anos, que foi atacada por cães na manhã de ontem, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital universitário. Antônia e o filho de 10 anos foram atacados por cães da raça pastora alemão quando passavam por uma lavoura na área rural de Juvinópolis. Segundo testemunhas, os cães teriam escapado do pátio de uma cooperativa. A mulher sofreu vários ferimentos pelo corpo e teve o couro cabeludo arrancado pelos cães. O filho de Antônia foi encaminhado à UPA pediátrica ferido, mas sem risco de morte. Escapou lá do estabelecimento e infelizmente estava atacando os filhos e qualquer pai, qualquer mãe, vendo o seu filho em perigo, vai tentar defender de todas as formas. E infelizmente, pode-se dizer assim, uma tragédia e essa mulher acabou falecendo.